É o profundo amor que oferta-se aos filhos teus Que oferta-se aos filhos teus Por bem as primaveres E por noites de esplendor Pela sua missão te diz Lua, estrelas, sol, calor Lua, estrelas, sol, calor Ouve, ó Deus, a criação O louvor e a gratidão Pela flor do vento Pela flor em nosso lar Pela voz vai tocar Melodias ao Senhor Melodias ao Senhor Glória a Deus Amém Amém